Duas moças num carro moderno chegaram num posto pra pôr gasolina Eram duas irmãs estudantes filhas de um recaço do estado de Minas Entrajada no rigor da moda com casaco de pele argentina As pessoas que estavam presentes já foram notando que era gente fina No momento também foi chegando um senhor idoso num fortinho antigo Foi parando naquele ambiente trazendo nos lábios um sorriso amigo Uma das estudantes falou em ficar sem rir não consigo Pra usar um carro desta era é preciso que esteja bastante a perigo Quanto é bom o papai ter dinheiro e boa fazenda na zona da mata Nós trocamos carro todo ano e outros não passa de um monte de lata Pra vender isto não tem valor do papel de uma duplicata Se por ele pertinho do nosso não há quem não diz que o carango é sucata Disse o velho este carro eu não vendo por boa que seja a proposta que faça Foi com ele que eu comecei depois do restante ganhei foi na raça Considero ser da família o carango que acharam graça Vocês duas não existia quando eu trabalhava com ele na praça Por fazenda também tenho duas com bastante gato e não sou agiota Não nasci em berço de ouro venci com meus braços e não sofri derrota Vocês sabem o que é carreta escânia tenho muitas comprei foi na nota Pra atingir o valor de uma delas em carro do seu precisa uma frota